É terça-feira, seis horas da manhã e o nosso salmo do dia hoje é o salmo 119 do verso 1 ao 8 que diz assim Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos Então não ficaria confundido atendendo eu para todos os teus mandamentos Louvartei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente Está começando o dia e o salmo 119 é um salmo maravilhoso para a gente ler e ter mais comunhão com Deus Então que você possa receber esses versículos nessa manhã e declarar que você é bem-aventurado Porque você anda na presença do Senhor Não esqueça que no final do dia nós vamos continuar o salmo 19 fazendo a nossa oração da noite Curva sua cabeça Pai, obrigado pela vida de cada pessoa que ora comigo Nós queremos andar nos teus caminhos, obedecer a tua palavra em nome de Jesus Amém